Em Nova Olinda do Norte, uma briga dentro do hospital do município terminou em vandalismo. Imagens do circuito interno do hospital mostram o momento que Eliseu de 19 anos ataca o menor com uma tesoura na recepção do hospital. Funcionários saem desesperados pelos corredores. Este funcionário aparece com um cacetete tentando apartar a briga. Deveria ter mais segurança no nosso hospital, que no nosso município vocês sabem que é um município bastante grande. E esses pessoal já se acham no direito de invadir qualquer local público e tentar matar outro, agredir outra pessoa. A confusão continuou dentro da maternidade. Lá eles quebraram esta porta em uma área restrita na sala de parto. O computador também foi quebrado. Funcionários, pacientes e acompanhantes viveram momentos de terror na madrugada deste domingo. Imagens feitas por funcionários do hospital minutos depois da confusão mostram sangue por onde os envolvidos passaram na área interna. De acordo com informações da polícia, a confusão começou no posto de gasolina quando o grupo se desentendeu e começou toda a confusão. Os quatro envolvidos consumiam bebidas alcoólicas quando um sofreu ferimento e foi procurar atendimento médico. Chegou primeiro um paciente cortado, em seguida chegou o outro. Foi na hora que começaram a se agredir com faca. E nós como funcionários corremos para tentar se proteger. A polícia conseguiu prender um dos envolvidos na confusão. Eliseu Brasil, de 19 anos, está preso no 47º DIP e responderá por vandalismo. Outros dois menores foram liberados ainda na tarde deste domingo. Esta é a segunda vez que o hospital é alvo dos vândalos em uma semana. E no domingo, o Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0 e conquistou a Taça Guanabara na Arena da Amazônia. Mais de 32 mil torcedores presenciaram o Clássico Carioca em plena Arena da Amazônia. Mas quem ameaçou primeiro foi o Fluminense. Logo aos seis minutos de jogo, o zagueiro Renato Chaves fez de cabeça. Mas o gol foi anulado pelo árbitro João Batista de Arruda. O Cruz Maltino reagiu nessa cobrança de falta cobrada por Andrezinho. Diego Cavalieri defendeu e a bola bateu na trave. O Clássico em Manaus marcou a volta do atacante Fred após briga com o técnico Leverkup. Mas o craque do tricolor pouco conseguiu fazer para ajudar o time e foi substituído pouco depois dos 15 minutos do segundo tempo. Num segundo tempo, em busca da vitória, o Vasco foi para cima. Foi então que começou a brilhar a estrela de Riascos. O colombiano recebeu na área, driblou dois zagueiros, mas se atrapalhou na finalização. Aos 20 minutos, o atacante recebeu mais uma vez na área e dessa vez não perdoou. 1 a 0 e festa da torcida vascaína na Arena da Amazônia. O tricolor tentou acordar depois do gol com Wellington Silva e Edson. Mas foi a vez do goleiro Martins Silva brilhar. Nos minutos finais, o Vasco só administrou o resultado até o apito final. E quando veio, festa carioca na Arena da Amazônia. Vasco campeão invicto da Taça Guanabara. Principalmente parabenizar o grupo, porque eles são os responsáveis por uma virada radical no Vasco da Gama. O time agora vai enfrentar o Flamengo pela semifinal do Carioca. Já o Fluminense, que também conseguiu a classificação, vai pegar o Botafogo. E sobre essa semifinal entre Vasco e Flamengo, tem novidade que saiu agora à tarde. Quem conta pra gente é a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela, confirmado. A semifinal do campeonato carioca entre Vasco e Flamengo vai ser em Manaus, no próximo domingo, dia 24, na Arena da Amazônia. O anúncio foi feito na tarde de hoje, depois de uma reunião entre a Secretaria de Estado de Esporte com empresários. O horário da partida ainda não foi confirmado, mas os locais de venda de ingressos vão ser divulgados a partir de amanhã. A delegação do Vasco deve chegar na cidade na próxima quinta e a do Flamengo na sexta-feira. Eu volto com você ao estúdio. E hoje é o dia do livro infantil. A data relembra o nascimento de Monteiro Lobato, autor de obras que até hoje fascinam as crianças e ajudam no trabalho dos educadores. Qual foi o primeiro livro que você leu? Lembra? Negrinha, acho que era Negrinha. Já ouviu? A Negrinha. Alguma conhecia. E aquele que mais gostou? Foi Pequeno Príncipe. Maraca é professor e escritor. Ele ganhou o primeiro livro infantil aos oito anos. A partir do momento que eu comecei a suletrar, eu passei a me interessar pela leitura. E aqui estão reunidas as obras. São cartilhas que falam sobre a Amazônia, respeito no trânsito e histórias bíblicas. É no dia 18 de abril que comemoramos o dia do livro. A data é celebrada desde 2002 em homenagem ao Monteiro Lobato. Nesta escola, onde estudam cerca de 600 crianças do ensino fundamental 1, o livro é objeto obrigatório em cima das carteiras. É que para os professores, o futuro dessas crianças passa por uma boa leitura. A leitura é de suma importância para uma criança, que devemos ter o hábito de ler todo dia, dar um livro para uma criança ler. Aos sete anos, Suzane já tem intimidade com as palavras. Com a leitura, a aluna tem aprendido muita coisa. Ensina boas maneiras, educação e tratar bem o ambiente. Parece mágico. As histórias contadas pelos livros têm um poder fascinante para as crianças. Os olhos vidrados e ouvidos atentos não deixam dúvidas do interesse delas. A professora Maristela Carvalho, ou melhor, a vovó Rufina, conta cada detalhe da historinha. E além de aprender, os alunos também se divertem. Eu gostei muito da história que ela contou e da música que ela fez. Normalmente, o professor fica na sua sala de aula, ele lê, ele tem muito isso. Mas, realmente, aqui nós vamos além da imaginação. Esse é um projeto da Escola Municipal Maria Rufina e existe há sete anos. O principal objetivo foi melhorar o ensino. Nós observamos que as crianças tinham dificuldade na leitura e na escrita. E nós precisávamos de alguma metodologia inovadora que incentivasse o hábito da leitura. A biblioteca é outro local onde a imaginação dos estudantes vai longe. E de tanto ler os livros, eles criam admiração por alguns personagens. Turma da Mônica. Conto sobre histórias. Aí, sobre festa, sobre dia dos pais, sobre dia das crianças. Nesta escola particular na Zona Sul, o dia do livro infantil foi comemorado com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os alunos que mais leram livros neste trimestre ganharam prêmios. Quantos livros para ganhar? Onze. Qual foi o último? Nath, botou para quebrar. Várias atividades de leitura e oficinas também foram realizadas na biblioteca Emílio Vaz de Oliveira. O acervo tem mais de nove mil obras. Entre elas, da Turma da Mônica, que a Iana adora. Ela tem intriga com o Cascão e o Cebolinha e eles tentam roubar o coelhinho dela. No Brasil, foi Monteiro Lobato o autor pioneiro de livros infantis. Como não lembrar de clássicos, como a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo. As histórias fizeram tanto sucesso que foram parar na TV. Lobato faleceu em 1948, aos 66 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Com o surgimento da internet, o livro esteve ameaçado de extinção para dar lugar aos formatos online. Mas tem resistido. Para muitos, o gosto de folhear as páginas, perder a noção do tempo e se emocionar com uma boa história, não tem preço. E o mais importante, quando mais cedo começar, melhor. Apesar de alguns acharem que ela está saindo de moda, ela é extremamente importante nessa fase de aprendizado da criança. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.